Olá, entregadores de aplicativos estão fazendo greve neste momento no Reino Unido. E se lá, e são brasileiros, e se lá estão entrando em greve, é porque aqui logo, logo estoura alguma coisa aqui no Brasil. E se isso é tema para concurso nacional unificado, a greve dos aplicativos, dos entregadores do aplicativo, a forma de trabalho, a forma que o brasileiro encontra-se em seu trabalho, às vezes autônomo, às vezes precário, às vezes CLT, esse tipo de tema é um tema de carro cheio, mão cheia para cair num concurso, principalmente esse concurso nacional unificado que será muito abrangente em termos humanos, digamos assim, nas ciências humanas. E não apenas isso, mas também para as pessoas que são curiosas, para saber, porque se estourar uma greve de entregadores no Brasil, olha, muita coisa muda, porque todos estamos muito acostumados com os aplicativos de entrega, e não é só entre a relação entre o consumidor e o estabelecimento em si, mas também tem muito das pessoas que fazem entrega, dessas pessoas que trabalham. Então, vamos entender exatamente o que acontece lá no Reino Unido para saber como virá o Brasil, Brasil, porque isso com certeza começou lá, ainda mais porque são lideranças do Brasil de brasileiros, aqui logo, logo as pessoas começam a se unir e reivindicar o que é de direito, sem entrar em opinião, se estão certos ou se estão errados, vamos falar na parte mais informativa, do que está acontecendo, o que uma parte diz, outra parte fala, e então nós vamos tirar a nossa conclusão pessoal internamente. Vamos lá. Com lideranças de brasileiros, entregadores organizam greve no Dia dos Namorados no Reino Unido. É, essa é a chamada da reportagem da BBC nos Brasil, diretamente lá de Londres mesmo. Andréa Biernoff, da BBC nos Brasil em Londres. 14 de fevereiro de 2024. É nova. Os entregadores de aplicativos do Reino Unido planejam uma greve para esta quarta-feira de 14 de fevereiro, data em que se comemora a Valentine's Day ou o Dia dos Namorados, uma celebração mais movimentados para o comércio e os seus serviços no país. O movimento liderado por migrantes brasileiros protesta contra as condições de trabalho atuais e busca melhorar ou aumentar o ganho que os trabalhadores obtêm pelas entregas. A expectativa é de que mais de 3 mil profissionais da área cruzem os braços das 17h às 22h, horário de pico dos pedidos de comenta de entrega pelos apps. Segundo alguns dos organizadores da paralisação, que foram entrevistados pela BBC nos Brasil, os valores oferecidos pelas plataformas do Reino Unido às maiores empresas do ramo são Deliveroo, Uber Eats, Justin Eats e Stuart, sofreram cortes expressivos nos últimos meses. E, em um cenário de aumento de custos de vida e piora da inflação, isso praticamente impossibilita o pagamento das contas e o mínimo da qualidade de vida com prejuízos na saúde, nos relacionamentos, relatam eles. Questionadas pela reportagem, as empresas disseram oferecer, abre aspas, valores competitivos que estão preocupados com o bem-estar dos colaboradores e afirmam valorizar o diálogo com os entregadores. O encontro de Baraté-seá. A BBC nos Brasil conversou com os entregadores brasileiros que estão na liderança dos protestos contra os aplicativos de entrega. Ulisses Seouff mora no Reino Unido há uma década e meia e passou a trabalhar com apps nos últimos dois anos. Já Diogo Costa atua no Romo há 11 anos, dividido em dois períodos diferentes, 2005 e 2008, e mais recentemente, 2016, até os dias atuais. Ambos entendem que as condições para os entregadores sofreram uma deterioração nos últimos meses. Nós tínhamos uma crença que o inverno entre os meses de dezembro e março no Ministério Norte era o período em que se fazia mais dinheiro, já que as pessoas ficam mais em caso por causa do frio e nas condições climáticas e acabam fazendo mais pedidos de comida, contextualiza Seouff. Além disso, grandes datas comemorativas e feriados como o 1º de janeiro costumam ser dias muito lucrativos para os entregadores, pois as plataformas prometem taxas mais elevadas para quem trabalha nessas ocasiões. Já que, na prática, isso não aconteceu em 2024, estávamos ganhando o mesmo ou até mesmo o menor que o verão, entre junho e setembro de 2023. A partir de janeiro de 2024, relata Seouff, os trabalhadores começaram a notar que o valor oferecido pelas entregas estava caindo aos poucos. Em pedidos que antes ganhávamos 4 libras, cerca de 24 reais, passamos a receber 3,15 libras, algo em torno de 19 reais. E mesmo quando fazíamos uma ordem dupla, com duas entregas numa mesma viagem, os valores foram diminuindo. Antes eram 6,3 libras ou 39 reais e passaram a ser cobrados 4,50 libras ou 28 reais. Exemplifica ele. Vale ressaltar que os valores, mesmo convertidos para real, precisam ser pensados na perspectiva do Reino Unido e não podem ser automaticamente aplicados nos custos de vida e na realidade brasileira. Para ter ideia, na capital de Londres, uma viagem de metrô dentro da zona 1, centro da cidade, no horário de pico, custa 2,8 libras ou 17,40 reais. Os entregadores passaram a notar cada vez mais variações nos valores recebidos. E não entendem os critérios usados pelas plataformas para aumentar pelo serviço que lhes prestam. De cada 10 motoqueiros com quem conversava, 10 reclamavam sobre quanto recebiam, estima Costa. O estranhamento virou assunto recorrente quando esses profissionais se encontravam entre a viagem e outra em um local apontado por Sophie Costa como origem da articulação pela greve. O Deliver Who, o líder do mercado desses apps no Reino Unido, possui uma Deck Kitchen, uma cozinha que só prepara refeições para entrega no bairro de Bartercia e fica no sul de Londres. Começamos ali nos reunir para conversar e decidimos que precisávamos fazer algo para mudar nossa realidade. Suf diz que o grupo percebeu coletivamente que existe uma cadeia de suprimentos que passa por fornecedores, restaurantes, aplicativos, entregadores e clientes. Nós somos a última peça dessa cadeia e temos a possibilidade de quebrá-la se fizermos uma paralisação. Por meio de conversas em aplicativos de mensagem e postagens nas redes sociais, o grupo que iniciou com cerca de sete pessoas ganhou centenas de adeptos rapidamente. Atualmente, a página do Instagram Deliver Juke Book, que centraliza as manifestações do coletivo, conta com dois mil seguidores. A maioria das postagens é feita em português com uma tradução para inglês na legenda ou nos comentários. Os organizadores do movimento também cuidam de três grupos do WhatsApp, cada um deles com mais de mil integrantes. Os entrevistados avaliam que o mercado de entregadores e aplicativos no Reino Unido é composto por 50% a 60% de brasileiros. No passado, essa porcentagem chegou a ser ainda maior. Nós percebemos que os grupos de WhatsApp haviam 20, 25 pessoas e eram mais ativas. Elas se tornaram nossos capitães ou aqueles que são responsáveis por levar o material de greve e motivar as pessoas de uma determinada região de Londres, detalha Seufe. Segundo ele, há um grupo de seis pessoas na coordenação geral do movimento. Aqui se dedicam bastante a causas sem levar nenhum dinheiro por isso. A maior paralisação está prevista para Londres, mas também há a perspectiva de que o movimento se estenda para outras cidades da Inglaterra, como Cambridge e Bridgetown. Essa também não é a primeira vez que os entregadores param por melhores condições de trabalho. Uma primeira greve já aconteceu em uma sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Custos no bolso e na saúde. Seufe destaca que as mudanças nas condições de remuneração dos entregadores e aplicativos estão trazendo impactos na saúde e na qualidade de vida deles. Como menos dinheiro pago por entrega, muitos precisam entender a carga de trabalho por 12 horas por dia para conseguir pagar as contas no mês. Aponta ele. Vemos colegas que começam a apresentar problemas de saúde como ansiedade. Outros enfrentam o fim dos relacionamentos, pois passam o dia em cima da moto e não conseguem mais ver a esposa ou os filhos. Alguns precisam comer fast food enquanto dirigem e vemos aumento de obesidade. E isso sem contar as das dores físicas por problemas na coluna e tendinites, já que ficam sentados com as cotas curvadas por muitas horas. Acrescenta ele. Costa lembra que trabalhar na moto como autônomo envolve muitos riscos e pode gerar custos importantes no orçamento ainda mais com a pressão para fazer entregas rápidas. Seja pelas metas estipuladas nas promoções e anúncios dos aplicativos ou pela necessidade de compensar os cortes nos valores pagos. Ele próprio sofreu um acidente há duas semanas. Num dia chuvoso, após realizar uma entrega, a motocicleta acoplanou na pista e o entregador caiu no asfalto. Me machuquei bastante e fiquei parado praticamente sem trabalhar. Por mais de uma semana, o conserto da minha moto ficou 480 libras ou 2.906 reais. E no Reino Unido, não há possibilidade de fazer pagamento parcelado no cartão de crédito, como estamos acostumados no Brasil. E ainda tem o custo do seguro da moto, da gasolina, dos pneus. Para ter ideia, há quatro anos um pneu custava 50 libras ou 312 reais. Hoje está 80 libras, coisa de 499 reais. Há ainda necessidade de investir em equipamentos de proteção e roupas apropriadas para o frio ou chuva, tão frequentes em terras britânicas. Além da parte financeira, os entregadores contam que precisam lidar com ataques de racismo e xenofobia, seja no mundo rural ou no virtual. Durante a pandemia da Covid-19, éramos tratados como heróis, porque estávamos nas ruas mesmo com risco iminente do coronavírus. Hoje em dia, somos acusados de roubar empregos e até cuspe já levei durante uma entrega, relata Costa. Nas redes sociais do grupo, são frequentes os comentários que acusam trabalhadores de serem imigrantes ilegais, ou que sugerem que um retorno ao país de origem, já que supostamente não estão satisfeitos com as condições de trabalho locais. O UF minimiza esse tipo de interação. Eu, pessoalmente, tento manter a moral do grupo em alta, até porque sabemos que muitos desses perfis são falsos. Precisamos prestar atenção ao que acontece nas ruas, onde não existem trolls na internet. O importante mesmo é falar com as pessoas reais, os Jones e Marys, pois há uma chance muito maior de tê-los ao nosso lado, acredita eles. E o que dizem as empresas? A BBC News do Brasil entrou em contato com quatro companhias citadas no início da reportagem para que elas pudessem se posicionar sobre as demandas apresentadas pelos trabalhadores. Em nota, a Stewart afirmou que continua comprometida em oferecer oportunidades de ganhos competitivos aos entregadores parceiros e de uma plataforma centrada nesses trabalhadores. Nós vamos trabalhar com os clientes para minimizar os problemas durante o período que será impactado pela greve, diz o texto. A Just Eat destacou que leva extremamente a sério todas as preocupações dos entregadores. O bem-estar deles é importante para nós. Para nós, estamos abertos a receber esse tipo de retorno. Nossos dados revelam que os profissionais que fazem entrega pela Just Eat ganham, em média, um valor significativamente acima do salário mínimo nacional durante o tempo que eles estão ativos na plataforma. Nós oferecemos uma taxa bastante alta, competitiva aos entregadores autônomos e temos um bom relacionamento com a vasta maioria deles. Também oferecemos incentivos regulares para ajudá-los a maximizar os ganhos, além de revisar continuamente a nossa estrutura de pagamentos. Já a DeliverHoo enviou uma nota em português em que diz ter como objetivo fornecer os entregadores de aplicativo o trabalho flexível que eles dizem revalorizar, melhores oportunidades de ganhos e proteções. As taxas de retenção dos entregadores de aplicativos são altas e os grandes e a grande maioria nos diz que está satisfeita em trabalhar conosco. Valorizamos o diálogo e é por isso que temos um acordo com parceria voluntária com o sindicato que inclui discussões anuais sobre remuneração. Temos o prazer de também poder fornecer aos entregadores de aplicativos seguro gratuito, cobertura contra doenças, apoio financeiro contra os entregadores que se tornam pais e uma vasta lista de oportunidades de treinamento. Conclui a empresa. A Uber Eats não enviou respostas até a publicação desta reportagem. O que querem os entregadores de fato? Seufe e Costa contam que o coletivo de entregadores escreveu uma carta aberta em que todos os problemas que eles sofrem foram apresentados. O texto foi remitido a quatro empresas do ramo. Segundo eles, a única que procurou diretamente trabalhadores para conversar foi a DeliverHoo. As demais não responderam diretamente a carta, apenas enviaram comunicados para os veículos de imprensa que realizaram reportagens a respeito da greve. Os líderes do movimento enxergam essa decisão como um desrespeito. Eles também classificam uma mentira completa à alegação de que conseguem receber o proporcional salário mínimo durante as horas trabalhadas, o que atualmente está em 10,42 libras, ou R$ 65,00 por hora trabalhada. Nos reunimos ontem, dia 12 do 2, com uma diretora e três representantes da DeliverHoo e podemos mostrar para eles o motivo que nos levam à paralisação, conta Costa. O entregador destaca que algumas das vantagens citadas pela empresa estão longe da realidade de que precisa ficar boa parte do dia e da noite em ruas e estradas. Como vou fazer um treinamento se passo 12 horas realizando entregas? Questiona ele. Costa também destaca que muitos entregadores ficam receosos de fazer avaliações negativas sobre as condições de trabalho para as empresas com medo de serem banidos dos aplicativos. Com a greve, os trabalhadores buscam alcançar dois objetivos principais. Queremos uma taxa de padrão mínima de 5 libras ou R$ 31,00 para as entregas com taxas variáveis para dinâmica e distâncias maiores, resume Costa. E também pedimos acesso aos materiais necessários para trabalhar como bolsas térmicas e jaquetas adequadas para o frio que atualmente precisamos custear do nosso bolso, completa se ouve. O entregador destaca que, assim que ocorre em outros setores, há uma grande polarização política entre os entregadores, mas a greve está unindo uma parcela importante em prol de uma causa comum. É frequente a gente ouvir colegas repetindo aquele discurso de que são patrões de si mesmos, quando a gente sabe que nosso patrão é um monte de contas a pagar. Mas, neste caso, a tal mão invisível do mercado dê um tapa na nossa cara e de todos nós. Avalia ele. Schuoff diz que as greves só acabarão no momento em que as plataformas aceitarem as condições impostas. Vamos parar todas as sextas-feiras, feriados, dia das mães, dia dos pais, ramadã. Nós acreditamos que isso pode se tornar um movimento nacional em todo o Reino Unido. E vamos cobrar e dobrar a aposta até porque não temos nada a perder. Concluiu ele. Olha, realmente é muito importante. Tudo que eles pedem lá, aqui também, está sendo cogitado o pedido. Aliás, já é pedido no Brasil. Essa condição de trabalho melhora para os entregadores. Consequentemente, isso pode vir ao Brasil e pode ser debate, sim, de uma questão interna lá do concurso nacional unificado ou até mesmo de uma prova de redação, enfim, de uma prova subjetiva. Nada impede, mas também é muito legal sabermos o que está acontecendo de fato, o que as duas partes dizem, né? Para ficarmos inteirados sobre vários problemas sociais que nós temos. Eu gostei de ler isso. Quando você tiver alguma pauta, alguma dúvida ou alguma sugestão, manda para mim. Eu procuro, a gente faz a leitura, sem dúvida nenhuma, com um pouquinho de pitaco, um pouquinho de reação. Forte abraço a todos e obrigado por nos assistir. Ou ouve.